Que tudo com você fica tão bobo E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é um mal necessário, desnecessário Quem te machucar eu explodi Seu lado me torna um brawly Xenlong me acertou no que eu pedi Busquei poder, mas pra que com você aqui? Rebolando vira o olho feito de reti Parece até em saia, jim Minha buma eu te amo como um saia, jim Orgulho de um saia, jim Te protejo feito um saia, jim Flutou a minha mão na sua saia, jim Vai começar a batalha! Mate esse cara no trap! Mate esse cara no trap! Vem de novo! Mate esse cara no trap! Mate esse cara no trap! Vem! Vem! É assim, ó! Ó! Ah! Isso aqui é batalha! Eu chego, carrego o fardo! Ok! Jackson, que que você tá fazendo aqui? Pois, no nome, chamaram Marco! Ei Marco! Sai da caixa! Vem batalhado, é você agora! Tô bem entendendo o que tá acontecendo! Você sou cara de toda a sua história! Mano! Levanta aí da caixa com todo o respeito! Olha só, o Marco vem som do jazz pra eu te ver, sendo do mesmo jeito! Sabe que você entra aí com a cidade de sol? Mesmo eu sendo jazz fazendo afusão no caso de consertar um suzão! Só me tá ligado na regência de recida! Você tá ligado que agora não desmereça! Você bota sua bunda na caixa! Minha caixa eu faço de cabeça! Tio! Você tá ligado? Cabeixar de casa! Se você não sabe, na moral! Nossa! Já falei que eu ataquei o Marco! Eu vou te batendo, batendo esse fritário! Você sabe, mano, que o Fló que eu defrago! Tipo o fô, você defraga! Mas sabe que esse cara aqui defraga demais! No caso eu me chamei a pele já do sol! Galizador da batalha, o Sirius não batalha mais! Deixa eu falar, vou lá, vou botar pra você! Tua cabeça é caixa, mas mando você de OTA! No caso, tua cabeça é a caixa, mas a caixa tá ali! E você não tem ideia na cachola! Eu não tenho ideia da cachola! Você tá ligado que agora já desenrola! Que hoje eu tô com o Copa de 700! Então vai te segurando esse passarinho na gaiola! Você tá ligado, como que eu faço? Como que eu faço, esse é o Bang! Você fala que eu sou o branco! Sou o branco que usa o prêmio pra tornar o Wing Young! Você viu o fato dele, falou que vai me brincar é mal pra fudir, canada! No caso, seu 15, eu sou o CJ! Você veio me brincar porque sumou pau na batalha! Já era, só isso! Eu me confundi, mas quem sabe eu tava lá! Você é fraco, mano, eu vou te batendo! Você é doente, mas aqui você vai ralar! É tipo o Wing Young, lá no Japão, do Paratekis! Mas sabe que cê não surpreende, no caso me chame até de Chaudrey! Eu domino a cobra, porque você é uma serpente! Você vai ralar muito de coisa! Por isso que agora, meu amigo, não faz a maldade! O que eu vou fazer, e eu não vou te ferrecer! Então você é esse cara que domina a cobra, toca a falca e ela sobe com você! Tem mais uma, tem mais uma, pai! Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, pai! Tem mais uma, pai! Tem mais uma, pai! Tem mais uma, pai! Vai, barulho, pra batalha! Uuuuuh! Votem pelas rimas ou pelas amizades, por ordem de rima, barulho pra quem curtiu as rimas tomando sírio! Uuuuh! E daí tu mesmo, vai embora! Marcos e Renanzinho! Você pode fazer! Ataca o memo! Vou fazer logo a dica! Uuuuuh! 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 Vem assim que não puxar ainda, ó! Que tido homem essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER! 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 Que cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER! 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 Mano, eu não quis dizer isso não! Foi uma ciclistária de minha forma de interpretação! Até porque, cê sabe, com todo respeito Mudo vítimo da cena, cê morre de qualquer jeito! Cê vai ficar se explicando! Perante essa plateia eu vou improvisando! Ô cruta! Tá ligado? Eu faço o feeling! É preconceituoso! Se cê gosta de cobra, pode assumir! Não, não! Vou te dar uma calamidade! É que eu fiz uma metáfora à sua falsidade! Até porque, um assunto que eu já venho te falando! Falsidade é o motivo da cobra-mata abraçando! É isso mesmo! Foi meu voto aqui no tom! Vou ter que te matar! Vou te queimar igual papel crevão! Cê tá ligado? Ele fez uma metáfora! O Freud faz uma metáfora! Não quer dizer que ele é bom! Mas ele é bom! Diferente de você! Ele só sabe jogar um fogo, agora não faz o proceder! É uma parada! Ele fala de papel crevão! Mas tem o baseado até no papel cupom! Só não coloque na minha cara! Vou fazendo agora, antes já dispara! Ele com fio na cara! Aqui na disciplina! Falando de baseado! Esse faz a boca de piscina! Seu mané! Você usa a Laporte e sua bola, jacaré! Eu vou tomar! Da mesma forma eu sou cruel! Ele vem lá da Índia! Vai abrir até um pastel! É isso mesmo! Só que agora eu vou ter que explicar o B.O. Vou ter que te mostrar! Que pra você dá dó! Ele tá falando que Renanzinho usa lalá! Prefiro usar lalá! Pra não me jogar no laló! Pra não me jogar no laló! Até porque, cê sabe mano, por todo o respeito! Você não usa laló! Mas xarafô! Fuma maconha e usa crack! Você é um merda de qualquer jeito! Lógico que não! Porque eu faço já em brasa! Eu só fumo maconha! E ainda pago as contas da minha casa! Sabe por que? Agora é ter respeito! E é isso mesmo! É só quando você fizer do mesmo jeito! Faz barulho pra batalha! Faz barulho pra batalha! Faz barulho pra batalha! Barulho pra quem curtiu as imas do Marco! Barulho pro Renanzinho! Renanzinho, próxima fase, sétima faseada! Barulho pro Marco, máximo respeito no bagulho! E ae, fala do branco agora! de marco! E aí